Então meninas, eu queria muito ter gravado junto com minha família fazendo a decoração de Natal Mas infelizmente eu não consegui fazer um vlog neste dia Mas hoje eu vou mostrar para vocês como que eu decorei a minha casa para o Natal E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, eu espero que vocês gostem E se vocês gostam desse tipo de vídeo, então continuem aqui comigo Então eu vou começar aqui pela porta que tem esse Papai Noel E está escrito aqui, bem-vindo E ele fica aqui na porta de entrada Fechando a porta, aqui onde fica a chave Eu pendurei esse Papai Noel que parece que o bichinho está degolado Porque ele está pendurado, mas acho que agora dá para ver melhor Então eu deixo esse Papai Noel pendurado aqui E aí entrando, logo após a porta aqui Começa com a árvore de Natal Que está aqui nesse canto da sala Então aqui tem uma estrela que eu queria que fosse dourada Mas aí a gente terminou deixando essa prata aqui mesmo E assim está a árvore Ela é uma árvore mais ou menos grande Os enfeitos eu queria ter mudado também este ano Mas o que acontece? A gente nunca passa Natal aqui em casa Porque a gente viaja, eu vou para a casa da minha mãe Todo ano E termina que a gente não passa o Natal aqui Então a gente decora a casa mesmo Porque nós amamos o Natal E tem a Sofia também Mas nós não mudamos muito os enfeitos aqui da árvore Aí aqui onde tem o rack com a TV Eu sempre deixo aqui pertinho da árvore Esse bonequinho de neve Que não tem nada a ver com o nosso clima, né? Tropical, mas tudo bem Eu amo os bonequinhos de neve E nunca pode faltar na decoração Aí aqui Eu tenho outro bonequinho de neve Que é bem fofo E aí eu coloquei essa fotinho aqui Que nós tiramos recentemente com a Sofia Quem viu o vlog lá Consegue reconhecer essa foto Que nós tiramos no shopping Ela estava doida para ver o Papai Noel Ainda aqui no rack eu tenho esse Papai Noelzinho Pequenininho Decorando E aí passando aqui Para a mesa Eu tenho esse Trilho de mesa, né? Natalino que eu coloquei Tem um pequeno enfeite aqui E lógico Não poderia faltar, né? Um presépio Que é o que simboliza aí, né? Essa data tão especial Que é o Natal O nascimento de Cristo E eu adoro esse Esse presépio Embora ele seja bem pequenininho Mas eu gosto muito dele E ele está aqui decorando Aqui na parte da Da janela Da porta, né? Deixa eu tirar aqui o zoom Que é a da varanda A gente pendura, então Esses negocinhos verdes Com três meinhas, né? Seriam aí Onde o Papai Noel colocaria os presentinhos Cada meia representa Cada membro da família, né? Eu, a filhota e meu esposo E aí, continuando aqui Nós temos esse calendário Natalino Tá escrito Merry Christmas E tem as datas, tá bom? Até o dia 24 E nós costumamos colocar aqui dentro Desse calendário Algumas escrituras referentes ao Natal E aí, todos os dias A gente lê, né? Por exemplo, aqui Tá Ops Difícil de abrir Esses papeizinhos estão bem velhinhos Também eu preciso trocar Mas tá aqui, ó Lucas, capítulo 2 Do 1 ao 7 E cada dia a gente lê, então Uma dessas escrituras Falando a respeito do nascimento De Cristo Pra finalizar aqui Aliás, pra finalizar não Clássico, eu não mostrei a porta da cozinha Mas aqui nessa porta Desse quarto Eu tenho uma guirlanda Na minha não tem nenhuma Aqui tem um outro negocinho de Natal É Aqui não tem mais nada Então Só dando uma visão geral aqui Agora Da decoração Que é bem simples E eu esqueci de mostrar A outra guirlanda Que fica aqui na porta da cozinha Que também Tem escrito Merry Christmas E eu adoro guirlandas Então Por isso que eu saio colocando uma em cada porta Tem uma na entrada Outra aqui E outra lá no quarto Então é assim que a nossa casa fica decorada Para o Natal É tudo muito simples Mas feito com muito amor E Infelizmente Nós não vamos passar o Natal aqui Mas fica aí a nossa decoração natalina Registrada E eu espero que vocês Tenham gostado Então essa É a nossa decoração De Natal Tudo feito com muito amor E Fica aí registrado Neste Pequeno Vlog Né Seria um pequeno vlog Mostrando a decoração de Natal Da Família Lopes Beijos E até o próximo vídeo Tchau